Então, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de voltar a gravar vídeo com sorriso no rosto. Aí você vai me perguntar, pô, Thiago, mas você tá gravando vídeo com sorriso no rosto só porque o Atlético ganhou? Cara, não é só porque o Atlético ganhou, é porque o Atlético conseguiu mostrar mais do que tava mostrando. Se o Atlético ganhasse com o nível de atuação que a gente viu contra a juventude, com o nível de atuação que a gente viu contra a Ipiranga, eu acho que realmente a situação ia continuar num tom de crítica, ia continuar num tom de porrada. E não que foi uma atuação gigantesca, mas foi uma atuação muito mais segura, foi uma atuação que o Atlético conseguiu produzir muito mais, foi uma atuação que eu acho que a gente teve muito mais protagonismo ali pra controlar o Vasco, um jogo que eu acho que beneficiou vários dos nossos atletas e um jogo que conseguiu nos botar na liderança do Campeonato Brasileiro. E se você começar a ver o que é a temporada do Atlético, você entende que você tem que reconhecer. Porque é uma temporada de título paranaense que querendo ou não, acho que engrandece a temporada, quando você tem ali uma posição de ser campeão já nos primeiros meses do ano do centenário. Na Copa do Brasil realmente a gente tem uma desvantagem, não existe uma confiança muito grande que contra o Ipiranga dentro de casa, a tendência é que o Atlético vire o jogo e consiga se classificar pra próxima fase, mas assim, jogo muito ruim, só que eu acho que é o que tá se diferenciando do resto, né? Porque o Atlético, beleza, num grupo muito acessível, é o melhor time da primeira fase de Copa Sul-Americana, são três jogos, três vitórias, um saldo realmente expressivo de 11 gols feitos e apenas um gol sofrido, e no Campeonato Brasileiro de muitas oscilações, de alguns jogos adiados principalmente pela questão da tragédia que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, mas o Atlético hoje é líder do Campeonato Brasileiro, é o único time nesse momento que liderou duas rodadas. Lideramos a primeira e somos líder na quinta rodada. Então os resultados são expressivos, os resultados são de um time que quer fazer 2024 um ano histórico, quer fazer de 2024 um ano pro torcedor guardar com muito carinho, quer fazer de 2024 um ano que realmente a gente não fique só no título paranaense, que as grandes conquistas também façam parte da história contada pelo Clube Atlético Paranaense. Eu espero do fundo do coração que tudo que eu vá falar aqui seja bem aceito por vocês, porque quando eu falo que o Atlético não vem conseguindo esses feitos à toa, eu vou destacar muito mais o elenco do Atlético do que eu vou destacar o trabalho, por exemplo, do treinador Cuca, ou vou falar que o Atlético joga um grande futebol. Eu acho que muito das nossas vitórias até agora na temporada são pelo fato da gente ter um time bom de verdade, da gente ter um time ali que em muitos momentos consegue sim ganhar jogos sozinho, um time que em muitos momentos consegue assumir a responsabilidade pra ele, e óbvio, até mesmo em bons jogos tem oscilações. Contra o Vasco teve oscilação, contra o Inter teve oscilação, mas no final das contas acho que dá pra dizer que o Atlético cada vez é um time mais maduro na temporada. Faltam mecanismos coletivos, mas cada vez é um Atlético que se mostra, não vou falar mais pronto, mas um Atlético que se mostra disposto a brigar por coisas grandes. Óbvio, volto a dizer, tem muita coisa pra melhorar defensivamente, ofensivamente, o time tem que construir mais situações de gol, o time tem que se comportar melhor fora de casa, mas também tem muita coisa boa acontecendo, e eu quero falar sobre a defesa do Atlético, rapaziada, a defesa do Atlético é uma grande notícia, cara. Assim, na temporada passada a gente não tinha essa segurança na defesa, e não que os times não produzam contra o Atlético, os times produzem, os times levam perigo, os times incomodam, mas no final das contas sabe o que a gente tem? A gente tem uma defesa que traz um pouquinho mais de segurança, a gente traz uma defesa que nos garante um zero no placar. São três jogos na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro, e um jogo na Arena da Baixada, na Copa Sul-Americana, e nenhum gol sofrido. Volto a dizer, fora de casa precisa melhorar. Mas o desempenho da defesa, eu acho que vem sendo o grande ponto positivo que a gente não tinha na temporada passada, sabe? Uma defesa que tem ali os jogadores vivendo o auge na carreira, né? O momento do Bento é excelente, quando a gente precisa, o Bento tá ali pronto pra nos ajudar. Aí você tem uma zaga aqui, a gente vai até fazer um vídeo, a zaga do futuro do Atlético, né? Gamarra e Esquivel, muito bem. Gamarra e Esquivel, Gamarra e Kaique Rocha, cara. A temporada do Kaique Rocha é uma loucura, cara. Temporada do Kaique Rocha é uma verdadeira loucura, assim. Volto a dizer, a gente tá falando de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Nesse momento é por aí. Aí Esquivel e Godoy pelas laterais, né? Agora, assim, que eu acho que cada vez que a gente sente que o Atlético tá jogando bem, em algum momento da partida tem um impacto de Godoy e Esquivel. E são muito seguros e óbvio da pressão do time lá em cima. De alguns momentos que o Atlético sufoca o time adversário. Acho que em alguns momentos se perde na pressão, sim. Mas precisa de todo mundo pra ter uma defesa sólida. E ainda em muitos momentos eu vejo os 11 jogadores do Atlético se doando, os 11 jogadores do Atlético se propondo a fazer um bloco muito compacto pra evitar que a gente sofre a gols. Porque a gente sabe, é um Atlético que ainda precisa produzir mais. Eu acho que a gente tem um meio campo excelente. Excelente de peças excelentes. Sabe? Ver o que o Eric tá jogando, ver o que o Fernandinho tá jogando, ver o que o Zapele tá jogando. Principalmente nos jogos dentro de casa. Mas é um nível muito alto. A facilidade que o Eric tem de sair e aparecer como elemento surpresa numa zona de finalização ali é de poucos volantes no futebol brasileiro. Acho que precisa melhorar algumas questões defensivas. Mas é um jogador que ganha muitos duelos. É um jogador que pressiona muito bem. Se o Atlético pressiona muito melhor do que na temporada passada, vai muito dessa capacidade do Eric. Aí você tem no Fernandinho um Lorde. Você tem no Fernandinho uma referência técnica absurda. Você tem no Fernandinho um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. Com certeza o melhor volante do campeonato brasileiro. Na capacidade de dar ritmo ao jogo. Na capacidade de controlar ações. Na capacidade até mesmo competitiva. Sabe muitos atalhos do campo. Isso facilita muito o jogo do Fernandinho. E um camisa 10 como o Bruno Zapele. Que, ah, mas o Bruno Zapele, um dos meios que mais cria no campeonato. O jogador que mais cria na temporada do Atlético. Líder de assistência na temporada do Atlético. Bruno Zapele é um jovem que a gente sabe que em breve vai estar no futebol europeu. Mas você olha para o ataque. Você tem alguns jogadores em uma fase. Mas até coadjuvantes como o Thomas Coelho. Em muitos momentos entrega o jogo do Coelho contra o Vasco. Foi bom. Foi realmente bom. Você tem a grande fase vivida pelo Canob. Canob que vence uma pena a lesão do Canob. Eu estou torcendo muito para não ser uma lesão grave ali do Canob. Mas um jogador que é único no futebol brasileiro. Nessa capacidade de dar ritmo ao jogo. Nessa capacidade de fazer as coisas pegarem fogo ali. É impressionante como o Canob é ativo no jogo. Ele é vivo na partida. Ele é vivo no jogo. E você tem até o Pablo. Que se movimenta muito. Porque te proporciona muitas coisas ali no jogo. Tem mais treino no banco. Tem Nicão no banco. Eu tenho certeza que vai ser uma grande adição para o elenco. Acho que já está sendo. É mais uma opção de segurança para o sistema ofensivo no segundo tempo. Quando a gente precisa desse tipo de entrada. Para botar um pouquinho mais de fogo no jogo. Para botar um pouquinho mais de agressividade na partida. Mas volto a dizer. Tem Filipinho. Tem bons coadjuvantes ali vindo do banco de reservas também. Tem jogadores que podem ajudar o próprio Mastriani. Eu tenho certeza que vai chegar o momento que o Cuca vai saber usar melhor o Mastriani. Então é um grupo que foi montado para competir. É um grupo que foi montado para você ter ali opções táticas. As opções de estratégia. Você pode jogar com três zagueiros. Você pode jogar com alas. Você pode jogar com pontas. Você pode jogar com meio. Mas com pato. O Atlético não está onde está à toa. O Atlético pode e deve melhorar. Mas o Atlético, volto a dizer. Tem uma estrutura impecável. O Atlético tem um técnico vencedor. Que eu acho que precisa ainda mostrar um pouquinho mais. Tem um elenco com brechas. Mas com muita qualidade também. Um time titular que aí sim está entre os melhores do campeonato. Não é nenhuma surpresa o Atlético líder do campeonato. Não é nenhuma surpresa o Atlético na ponta de cima de tudo o que ele disputa. E volto a dizer. A gente ainda não sabe o teto desse time. A gente pode ter o teto desse time num nível ainda maior. E ainda melhor do que a gente imagina. Valeu pessoal. Tamo junto. É nóis.